Sou um cabra repentista Eu não sou homem de letras Mesmo assim quebro meu galho Quando estou indeciso Apelo pro dicionário Eu não dou nada de graça Não sou bobo e nem otário Eu não sou cabra cavola Se rezo não sou vigário Não sou homem invejoso Isso é estilo de lacaio Tal como o macaco tolo Que no pulo cai do galho Tempero minha viola Com bom gosto e sem alho Sempre falo com certeza Se não sei também não falo Sou caprichoso no pinho Pra isto o dedo tem calo Quem não quer ficar por baixo Que não se faça de otário Sou filho de cabra macho Não deixo nada pra trás Não sou cabra engasgado Sou devoto de São Brás Tenho meu corpo fechado Pra afastar o satanás Eu não sou de dar moleza Pra quem quer falar demais Que não se faça de mais Eu não sou de dar moleza E aí